Você dormiu a tarde e perdeu a vaga. True, Malu. Quem é que tá me chacoalhando? Agora eu não quero mais. Não, mano. Não tem vaga na vaga. Precisa ficar com a gente aí, mano. Não, vou ficar não, mano. Eu vou jogar meu joguinho aqui. É que eu tô em live aqui. Todinho tá em live também. Ah, eu tô em live sozinho. Quantos wins vocês estão aí, galera? Menos que eu. Eu matou agora pouco. Eu matei 12. Todinho matou 11. Eu sou que matou 10. Altas mentiras, mano. Tchau pra vocês. Tô abandonado. Eu vou ficar abandonado, mano. Vou concentrar aqui no meu squad de novo. E aí, Anderson. E aí, Zinho. Tem mic, meus queridos. Conseguem se comunicar aí? Alô? Ah, agora eu não quero mais. Agora eu não... Ih, caralho. Alô que vai puxar o lançamento. Beleza. A responsa não é minha, então. Eu vou pingar ali que eu gosto de cair ali. Ali é safe and sound, hein? Eita! Um, dois, três... Boazinho. Vamos brilhar, meu querido. Só vamos. Queridos, vocês estão sem mic, só capricha nos ping, hein, manos? Eita, mas veio todo mundo pra cá. Lascou, mano. Se quiser virar pra ali, ó. Pra esquerdinha ali, ó. Boa, garoto. Caiu geral ali, ó. Um, dois, três, quatro... Quatro squads. Lutei aqui. Aqui é tranquilo. Dá pra lutear de boa. Depois, depois, a gente vai lá e pega os caras. Lutei rapidão. Quer coisa? Pulo pra cidade também. Eu vou jogar falando a partida inteira. Os caras iam ficar putos, mano. É, caralho, mas não pare de falar. É, 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 é. Mas é um jogo de comunicação, amiguinho. Tenho que me comunicate. Não tenho arma, velho. Ai, zero armas, ô... Joguinho. Na moral, na moral, zero armas. Agora tem arminha. Dá pra segurar nessa Prowler aí, mesmo sem o... O Bad Ego Knight da Prowler. Tô indo pra cidade, hein, manos? Ah, mano, não, velho. Mas já... Segura, não quita, não quita. Não quita que a gente salva você. Relaxe. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, Azinho. Tá, vamos. Lá na cidade tem um ali, ó. Tá pertinho. Tá escutando aí? Boa, Anderson. Tamo sim, mané. Se comunique e não quita, pelo amor de Deus. Relaxe, relaxe. É que minha primeira partida agora, eu baixei o jogo agora. Ah, é o Patif mesmo, tá, pô. Mentira. Tá aí no nick, mano. É o Patif mesmo. Tá fazendo live? Tamo sim, mano. Tamo ao vivasso. Já tô te respawnando aqui, ó. Ui, tá aberta a cidade. Tá aberta a cidade, hein, pessoal minha. Voltei aqui, voltei. Boa, garoto. A cidade já tá toda muteada, na real. Não sei nem pra onde ir, mano. Vamos avançar, não vamos picar aqui, não. Não faz sentido. Beleza. Cara, dá pra seguir pelo rio. Sempre tem uns lutes pelo rio. Tem item nessa casa aqui. Escudo. Não. De novo. Relaxa, não quita. Você conseguiu pingar eles? Não, não, não. Não deu nada. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu caí ali e tinha um cara na casa já. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tentar te salvar, mano. Pera aí. Tentar te salvar, mano. Pera aí. Tentar te salvar, mano. Pera aí. Segue o rio, segue o rio, segue o rio. Ah, tem um balão aqui. Vamos pegar esse balão. Segura, Anderson. Vamos levantar de novo, meu querido. Sem caô. Ó, olhei pra cima. Ó, olhei pra cima, rotaciona a câmera segurando o botão direito. Vocês vão planar pra cacete. Se liga, ó. Você não pode bater nas coisas. Entendeu, ó. Tô só segurando aqui. A câmera tá livre. Eu tô ainda olhando pra cima, ó. Se eu... Aí. Se ligou? Como é que é o esquema? Pessoa que não tinha entendido aí como planar. Esse é o esquema. Beleza, dá pra luchar por aqui. Depois você levantar, mano. Vou te spawnar embaixo da nave. É meio perigoso, mas você vai spawnar e sair correndo, vem. Ó, tem luz até aqui onde você vai spawnar. Vou deixar as caixas já até abertas. Novo Timber. Pô, Anderson acabou de baixar o jogo, mano. Esse é o bagulho, tá ligado? Se tu vai jogar solo, tem que ter paciência com a galera. Porque tá todo mundo aprendendo a jogar ainda, mano. Então, vamos juntos ensinar a galera a jogar aí. Daqui duas semanas só tem pro play no jogo. Que arma não tem, né? Tem uma arminha aí logo aqui, ó. Vou tentar entrar na nave e ver se sobrou alguma coisa. Sobrou player. Eles estão indo embora. Esse daí ele me viu já. Pra correr agora vai ser foda. Tem na nave, vou ver se eu pego ele. Matei, dá pra lutear aqui em cima. Cheio de loot, mano. Pode vir. Como é que voam aqueles jogos? Eu nem sei, Luiz. Tem aqueles ganchos. Vai ter uns ganchos amarelos. Pega ele, mano. Ah, achei, achei. Literalmente, é a minha primeira partida. Batei o jogo agora. Eu vou compartilhar. Boa, garoto. Vamos junto, véi. Primeiro jogo, primeiro win, hein? É difícil, mas você pega rapidinho, viu, mano? Tô ligado. Pegando munição que eu não preciso aqui, véi. Deu uma de malandro. Vendeu a respiração. Deu uma fungada. Tava cheio de sol. Cheio de sol. Ainda bem que peguei o maluco e o batatão ali, né, velho? Na nave, porque... Mano, tem bastante loot aqui em cima da nave, viu? Tem umas escadinhas aí, dá pra subir. 80 balas. Será que eu preciso de wing, mano, velho? Tem granadinha. Pega as granadinhas. Pega a mochila. Pega tudo. Ih, ó. O choque tá vindo, hein? Prepara pra correr. Lutei o que der aí. Já sai correndo. Vamos pra safe, tá aqui do lado. Pega esse gancho aqui, ó. Tem um glitch aqui na lateral. Ó, pulou, apertou esse, você pega ele e consegue vir pra cá direto. Boa, Lec. Tem cara aqui, ó. Tenta pegar ele pelas costas. Vou deixar um portal pra vocês, hein. Espera aí, fica perto do meu portal. Não entra, não entra. Espera aí, espera aí. Vou chegar o mais que eu conseguir. Tá aqui. 3, 2, 1, vem. Isso aí, mano. Ele tem time. Fica ligeiro. Dá pra lutear. E esperar um pouco que ele tem time. Tão vindo. Tão vindo. Se quiser pegar, pega meu TP. Pega meu TP de volta. Vem cá, vem cá. Boa, mano. Os limpamos. Era esse o cara do squad dele. Dá pra lutear os dois de boa. Não precisa pegar meu portal, não. Boa, mano. Jogaram muitos. Jogaram muitos. Jogaram muitos, garoto. Tô vendo potencial nesse time, hein, velho. Tô vendo potencial nesse time, irmão. Os caras comunicam, jogam fino, jogam perto. É isso aí, mano. Dá pra mandar uma menina dourada. Ela não encaixa nessa arma, né, não. Acho que eu vou levar esse funil de precisão. Acho que eu vou levar esse funil de precisão. Porque se eu achar uma Peace Keeper, eu quero, velho. É o jeito. Ó, esse aqui é um kit que cura tudo. Kit Fênix. Tem ali o kit? Tem, tá no loot ali. É um kit Fênix. Ele cura tanto escudo quanto vida, tá ligado? Aí tem o escudão grande, que cura o escudo inteiro. E tem o escudinho que cura as barrinhas de escudo aí. Vê se não tem escudo melhor também, Anderson. Porque você tá com o brequinho. Acho que tem o escudo... Tem peita, né? Peitoral azul por aqui. Ó, aqui, ó. Tomei tiro, tomei tiro. Foi de longe e não deu muito dano. Já peguei o escudo aqui. Boa, aqui, ó. Tomei tiro aqui. Maluco é ruim, relaxa. Tem esse cred ali. Vamos dar um TP, peraí. Tá muito longe? Tá aqui do lado. Achei, tá aqui em cima. Lascou. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Não dá, não. Tô rindo, amigo. Tô correndo. Calma, calma, gente. Já vai aí, relaxa. Anderson, cura bem, cura bem. Não vai com tudo, não. Tô cara aqui na frente. Tá, relaxa. Calma, curando a mira dele. Consegue pingar? Aperta F pra pingar. Exatamente. Estão mortos os dois. Vamos. Boa, boa, boa. Segura, vou levantar você. E você levanta ele, tá, Zin? Você levanta ele mais rápido que eu. Boa. Diz. Precisa rechargar minhas espécies. Boa. Cara, então. Beleza, deu bom. Ô, Pati. Fala com o meu amigo aqui. Não tá acredito que é você, não. Ele tá vendo salário agora. Fala pra ele abrir a live, mané. Ai, o microfone do maluco tá pouco cerado, né? Salve, salve. Aí, ó. É de sua, essa é a fumaça, Anderson? Não, não, não é nem ela. Eita, tem player por aqui. Quando é que tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Faz tempo pra smoke. Você tá aqui? E aí, cara, eu não fiz nenhum, mudo. Quer dizer que era mim. Calma. Vou levantar. Segura o Anderson, dá pra te levantar ainda, mano. Vocês viram a cagada que eu fiz, não viram? Cadê o Anderson? Pega o escudo aqui, Zinho. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo mais um, tem um squad ainda. Escuta o Zinho. Aquele squad... Boa noite. Só dois outros squad ainda. Rechargando minhas cagadas. Escudozinho? Ah, Anderson, calma que eu vou tentar te levantar ainda. Sou o primeiro imã, né? Vambora. Não, relaxa. É o comecinho. Vai sofrer no começo ainda, né? Vou correr lá pra salvar eles, hein? Tá longeão, mano. Mas dá ainda. Ah, inimigo ali, velho. É onde eu ia levantar o Anderson. Tentar dar a volta. Ah, tá não sei onde eu ia levar ele, mano. Não vai dar. Ah, Anderson, acho que eu não vou conseguir te salvar, irmão. Relaxa. Tem quantos vivos ainda? Três, quatro? É, a gente e outros dois times. Mas fica aí, fica aí que a gente ainda vai te colocar na win screen, mano. Você tá com a primeira vitória. É, eu não ajudei em nada, mas tá lá. Vem a vitória, já. Como não, mano? Ajudou horrores. Time unido, permanece unido. Tem vídeo-alvo também, sério. Ajuda, mano. Cara, é desse squad, tem um lado aqui do outro lado e tem um que vai aparecer provavelmente por aqui. Então vamos esperar e saber onde os caras estão antes de levar essa vitória. Valeu, Cristiano, pelas quentes estrelas, velho. Tava olhando o Jurassic World da hora. O Jurassic World foi maneiro mesmo, irmão. Adorei aquela série. Tem airdrop aberto aqui, irmão. Vai fechar nesse buraquinho, será? Deu uma de malandra. Teve uma airdrop. Teve uma airdrop a... Ô, louco! Não, mas eu tô de PC Keeper e IR-301. Tô suave. Se quiser pegar, assim, pode pegar, mano. Que é Sniper? Eu não vou acertar, não, mano. Nossa, eu gosto muito dessa arma, velho. Acertar um hipfire dela é 180 de dano. Pode salvar um jogo, mas... Eu não vou arriscar tanto, não. Mano, eles vão vir daqui. Eu vou ficar tentando esperar pra fazer uma Trap. Acho que é o jeito. Não, vai ficar mirada, mas cara. Vou ficar pertozinho. Melhor eu ficar perto dele do que eu arriscar essa aqui, velho. É que eu sei que os caras vão vir do rio, tá ligado? A não ser que eles tenham virado muita partida. Ô, Zin, você tá sem shield, mano. Você tem item pra curar ou não? Se não tiver, agacha. Se não tiver, agacha. Se tiver, pula. Então, pera. É, usa esse aqui, ó. Esse aqui recupera tudo do seu escudo. Pega ele. Era fake, era fake, era fake. Estão pro outro lado. Corre, recua, recua. Não vai pra cima não, recua. Vem, 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 vem. Caí no bait, mano. Caí seco no bait. Era, era, era clone, tá ligado? Boazim! Jogou fino, velho. Caralhozinho, levou geral, mano. Caralhozinho, levou geral, mano. Caralhozinho, levou geral, mano. Boa, meu garoto. Eu levei olho pros outros dois, velho. É ali por fora. Foi aquele cara que lançou fake. Eu tô pensando em soltar um portal de um lado e do outro, mano. Vamos ver se a gente só consegue afunilar eles melhor. Nossa. Isso aí também. É, um desses acho que lançou aquele fake que eu atirei, tá ligado? Eu vou tentar colocar, quando eu achar esses malucos, eu coloco um portal de cada lado. É aquele scratch que a gente viu lá atrás, eu acho. Nossa, o Zinho jogou muito agora, velho. Salvou muito o rolê, mano. Tá aí, ó. Era o fake. Era o fake. Tá suave, tá suave. Só pega o cover e fica aí. Eles vão vir daí mesmo. Não, deve estar pulando. É, o clone tem que lançar exatamente do corpo dele. Deu pra ver? Cuidado. Tem portal, mano. Tem portal, mano. Tem portal. Tem portal, mano. Segura aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Ai, Anderson, eu te prometi, hein, mané Paga a minha promessa, irmão Valeuzinho, jogou fino Uh